Olá pessoal, tudo bem? Hoje dia 29 de julho, imagina o frio que tá aqui no sítio Já é 3 horas da tarde, vou mostrar ali um pouquinho pra vocês o jeito que tá Oi, vovó! Tá frio? Muito frio? Muito frio! Demais, né? Demais! Aí pessoal, hoje dia 11 de julho, né? Ó! Aqui é meu irmão, o tamanho é no milho Agora dá certinho esse tamanho Aqui é a forca que criou ontem, olha que belezinha Lembrado, olha que belezinha Ó, certinho, 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 meu irmão Agora dá pra ver o Fiverr? As galinhas Olha a Rafa Tá frio, Rafa? É Mas se não O Rafa tá com frio, aqui é o silo Ali tá o Ricardo agradando o boizinho Tá grande Vai desmamar ele dia 8? Olha aí que tamanho Quanto tempo que eu tenho? Quanto tempo que eu tenho? Oito meses Oito meses? Você ia fazer oito meses Olha lá, ela é bonzinha, a estrela Ela é bonzinha Ela é bonzinha Ela é bonzinha Você tá com frio, Ricardo? Hoje tá frio Nossa Então Três horas da tarde O frio que eu vou falar pra vocês E amanhã tá prometendo frio pior ainda que hoje Vocês nem imaginam a 29 Dá uma olhada ali que já tá tudo seco Olha Giou Giou aqui Foi a semana passada, né? Olha aqui pra vocês verem os capinhos Que secou tudo Vou mostrar pra vocês ali em cima as bananeiras Agora tem que tratar as criações Porque olha o pasto secou Agora tem que tratar, né? Agora tem que tratar Chega essa época tem que se não tratar do gado É, até eles emagreceram já Pode até olhar que ele emagreceu E mesmo assim tá tratando e tudo É, e ali já tá o... Tem o silo pronto ali E a rovó tá lá com a Rafa Olhando A porca que deu cria ontem Tá uma belezinha Tem um porquinho que tá meio fraquinho Agora mesmo teve que dar mamadeira pra ele Oi, Rafa Olha o galo As galinhas caipiras Olha que lindas que elas são Olha ele tão Olha o tamanho do galo Toca eles, Rafa Ó Que intocrem Que droga Cebolinha Salsinha O que é isso aqui? É rúcula? Rúcula Olha que belezinha Belezinha, né? Cezinho de forro Bom verdura, né mãe? Bom Uma saladinha com carne de forro Que é tudo bom, né? É bom verdura Olha o chuchu O chuchu está aqui Um brotinho para plantar Esse aqui é o brotinho dele Daí vai plantar ele aqui, né? Aqui, olha Lugarzinho de plantar ele aqui Galinha, na onde? Já está vendo que ela está aqui, olha Tinha linha aí? Olha lá Beleza Olha Olha de bãoninho, olha aqui Lugar Olha lá, ela está botando lá Azul Ovo azul? É, botando ovo azul Olha duas vezes Aí, olha Olha os ovos, que belezinha Ui! Duas garrinhas Olha o ovo branco O ovo vermelho, né? É O vermelho azul, olha Olha Isso aqui é de catar Aqui, olha Deixa eu ver na casinha de seco Acaba botando aqui, olha Hora de catar os ovos Ei? Outro ninho aqui Ó Aí sempre tem que deixar um, né mãe? É Outro ali E bebeu os ovos? Capaz Não, tia A gente está Escrevendo ele Para beber ovo Nossa 13 ovos Olha, estamos gritando para lá, olha Cuidado não escorregar Ó Não tem hoje Que não tem hoje Ó Elas não botou aqui, ó Ficou só um Que elas tem que ficar um no ninho Aí eu vou comprar um Vou ver se eu acho Vou comprar aquele ovo de prástico Para colocar aqui Que aí ele não Não precisa ficar trocando, né mãe? Não E não tem perigo delas ficar quebrando Olha aqui Foi queimado de geada, né mãe? Esse pé aqui? Foi Aqui, ó Tá meio assim judiadinha Olha aqui, ó Até as mexericas que tinha A geada que deu Foi semana passada, né? Foi Semana passada queimou tudo E essa noite está com previsão de Ah, mas é o frio Olha que belezinha Olha que belezinha Que é o pézinho de manga Ali, ó Olha o tamanho Olha que lindo Esse galo branco Outro aqui Aqui os ovos Olha quanto ovos Amigo Hoje dia 29 E já está muito frio Aqui é Para ir plantar um café Nesse local Aqui, ó Mas só que Estão pensando aí Nós não O meu sou que está pensando Com o meu cunhado Se vai plantar ou não Que a geada pegou aqui Pode ver que está tudo queimado Vou mostrar as bananeiras Como ficou O café Aqui é onde que pegou Um pouquinho da geada Certo? Tudo seco aqui, ó E está marcando uma geada Muito Muito mais forte Do que essa que já veio As bananeiras Como ficou Esse pé de bananeira Queimou tudo Ela recupera Mas se cortar ela Ela vai recuperar E aqui está o café Queimou só Para o ponteiro dele Um pouquinho Dá para ver, ó Essa mancha Que queimou Para cá Está meio escuro Não vai dar Para ver Só um pedacinho Que queimou Lá naquele Arto Lá em cima Lá no Mais em cima Não queimou Queimou por baixo Aqui inteirinho Aí, ó Pessoal O problema maior É esse aqui, ó Quando acontece isso, ó Ele queima O ponteiro Aí dá muita brota Demais Vamos ver se eu pego Um ponteirinho Aqui, aqui já foi tudo quebrado Essa ponteirinha Já quebrou tudo Aí, ó Ele tinha que estar assim, ó Ó Aqui não queimou Aqui também não Está tudo certinho Mas esse daqui Já queimou É que já cortaram Aqui Porque cozinhou A ponta Para ele não Continuar descendo No pé de café Aí As bananeiras Os pés de banana Ó Tudo queimado Tá Muito frio Agora São exatamente Vou ver no meu Relógio Que tem um pezinho De laranja Carregadinho aqui São exatamente Que Cinco horas da tarde Aqui Já é cinco horas Está em Mais ou menos Assim Aqui onde que eu estou Deve estar com uns Dez graus Mais ou menos Está dando uma voltinha Aqui, ó Para você dizer Tudo sequinho Passa Não é só aqui no sítio Não, ó Todos os sítios Aqui em volta Aqui, ó Todos os lugares Tudo queimado Olha o pé de bananeiro Olha aqui Olha Esta aqui foi a primeira Geada que deu Aqui Aconteceu isso Deu alguns dias Mas uma geada Mais forte Olha Ficou tudo Queimadinho Aqui foi a parte Que não queimou Do café, ó Não queimou Aí pessoal Estou aqui Mais em cima Aqui no arco Aqui Eu e o Scooby O Scooby vai na frente O nosso cachorrinho Aqui do sítio E Nessa parte aqui Do café Aqui não queimou Muito, certo? Dá até para ver A diferença Lá embaixo Não vou Dar para mim Mostrar certinho Aqui tinha um Nasceu uns Pezinhos de milho Aqui Vou mostrar para vocês Como que ficou Aqui Aqui não queimou Pode ver Que está tudo Certinho Ó Só queimou Aquela mancha Onde que está o branco Milho Lá no Lá embaixo Aqui tem um milho Aqui que está verde É um milho Tiguera Que fala Eu acho Tiguera mesmo Quando A gente quebra E acaba Sobrando algumas espigas E vem Nascer novamente Olha aqui Já começou E dá para ver a mancha Aqui na frente É coisa mínima Que queimou Graças a Deus Aqui do No café Vamos ver Que Como que vai Ficar Agora Esse dia Que está marcando Uma geada Mais Mais forte Do que a outra Do que essa Uma que veio Mas se Deus quiser Não vai vir Como eles estão falando Mas a sensação Aqui Está muito frio Aí para vocês verem Essa daqui É a mancha Começou ali Ó Ó Dali para baixo Aí veio Aqui Pegou essa mancha Aqui E foi Até lá Nas bananeiras Aí meus amigos Tava mostrando Para vocês Tem bastante Barinha Com um pouquinho De café Já Já vai começar A dar florada Aqui Aqui ó Tudo isso daqui Ó São flores Que já vai começar A produzir Produção de flor No café Pessoal Vou mostrar agora Para vocês Vou tentar puxar Aqui Lá embaixo As lavouras Que queimou Com a geada Está vendo Aqueles escuros Lá são todas As lavouras Que queimou Olha A cidade aqui Do momento Certinho Aí pessoal Se você gostou Do nosso vídeo Aí se inscreva Deixa aquele joinha Para nos fortalecer Aí ó O finzinho De tarde Aqui ó Aquela ali A famosa Pedra Do elefante E fica com essa paisagem Aqui do Finalzinho de tarde O solzinho Já está indo embora Lá no finalzinho E aqui ó Atrás Aonde ele está Batendo lá ainda Olha lá Para vocês ver Que coisa mais linda Fica com o vídeo Até o próximo Se Deus quiser Fui Tchau